Este será mais um Natal marcado pela tristeza, não é? Pelas perdas que tivemos durante este ano. Vamos lá a mensagem da Loba deste Natal depois da vinheta. Olá Lobos e Lobas, Lobistas e Lobetes, Lobinhas e Lobinhas e todos os LGBTs e os 50+. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Valesca aqui do canal Valesca Lobo, né? Antes de falar do nosso tema, né? Que vocês já sabem, já virou o título, que é uma mensagem de Natal da Loba para toda a Eucateia, para todos os nossos amigos e seguidores. É isso mesmo, né? Já mete o dedinho aí, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá? E dá aquela gostada lá no joinha para ajudar a levantarem o nosso trabalho, tá? Muito obrigada a você que sempre nos escreve, sempre dá o texto no comentário, sugestão de tema, sempre deixa uma mensagem maravilhosa, né? Sejam todos muito bem-vindos ao Café da Loba. Então vamos lá, né? O tema, né? Que nós vamos falar sobre hoje. Ah, hoje eu esqueci de colocar a cadeira aqui, não deu tempo de decorar nada. Esse ano nós não estamos muito com a decoração, tá? De Natal, devido a algumas, né? Você já sabe que nós tivemos muitas perdas esse ano. Tá? Então vamos lá. A mensagem da Loba para vocês, para esse ano de 2021, que está se findando aí, né? Esse será mais um Natal definitivamente, né? Marcado pela tristeza em mais um ano de pandemia, né? Quem imaginava isso, né? Perder um ente querido é sempre um momento muito difícil. E para nós também, né? Muitos acompanhados aí na nossa... Esse ano, né? E viram quantas perdas tivemos, né? Ainda mais, né? Quando estamos em plena época, né? De festa. É onde que são sempre lembrados, né? Os momentos bons, os momentos que passamos. Então vai ser sempre lembrado. E é muito triste, né? É onde que, né? O clima de Natal é o quê? A comunhão, né? E a partilha, né? Do amor da família, entre a família. E são as notas mais dominantes, né? Chega o final do ano, todo mundo quer ficar pertinho, coladinho, né? Juntinho, né? E a saudade que já vai começando, né? A sentir... Porque um pergunta, tu fala e vai começando a falar sobre isso, né? Se irá, né? Assim, identificar durante a noite de Natal. Então, com certeza, né? A gente... Vai ser muitos momentos em que será só de recordação, né? De quem partiu. Eu não sei, né? Se o meu coração, sabe? É muito sensível. Mas eu quero dizer algo, né? Só sei que todos os Natais eu choro muito. Eu choro muito mesmo. Eu sou chorona, né? Quem sabe disso? Eu choro por aqueles que não têm família, né? Olho pra trás. Tem pessoas que não têm famílias, não têm amigos, não têm presentes, né? Os que não terão uma mesa nesse momento para jantar. E você agradeça a Deus por ter a sua ceia de Natal. Agradeça pro seu amigo que tá aí do seu lado. Agradeça pro seu familiar que tá aí com você, tá? Então, este ano eu vou chorar por muitos ainda, né? Por muitas vidas que perdemos, né? Que se foram. E com este vírus, né? Que arrasou com o mundo, né? Arrasou, assim. Arrastou muitas vidas. Levou muitas vidas. E eu também, como já falei, tivemos muitas perdas. Muito triste. Peça a Deus que ampare. A minha mensagem é essa. Que ampare a todos nesse momento do ofício, né? De Natal, que é complicado. É triste as lembranças, né? Onde lembramos dos que foram. É agora esse clima de Natal. De confraternização. E tá faltando aquele, tá faltando aquela, né? Aí no cantinho, mas pode ter certeza que tá onde tiver, tá? Feliz por você, tá? Aí tem, né? Que tenhamos forças necessárias para atravessar essa fase complicada, tá? Tenha ânimo de prosseguir com a sua vida. O que muitas das vezes queremos parar, né, queridos? E é isso, tá? Quero aproveitar e deixar um recadinho também. Não só esse daqui de Natal, mas para quem está de cima de Natal, que não tá nem aí com ninguém, né? Nem com nossos pets. Esses fogos de artifícios. Gente, pelo amor de Deus, né? Muitas pessoas soltam fogos de artifícios, deixa os nossos bichinhos doidos, correndo pra lá e pra cá. Muitos fogem. Muitos se atiram da sacada dos prédios. Muitos também soltam fogos perto de hospitais. Pense, tá? Se fosse um parente seu que estivesse lá internado nessa hora, né? Então, é perigoso esse monte de fogos que vocês soltam. Então, a mensagem da louva é essa, né? Força, ânimo, prossiga, né? Com a vida. É muita saudade que nós vamos ter. Sempre. E vai estar sempre do seu lado. Então, era isso, né? O Natal não tá num clima muito bom esse ano, né? Devido a muita tristeza, mas vamos prosseguir. Tá bom? A Valência falou hoje, tá aqui com essa roupa aqui de Natal e coloquei só um sapatinho vermelho. E é isso. Não gostei muito do amoroso, não, né? A gente não tá muito assim contente, porque vai ser muito tenso, né? Então, gostou do tema, gostou da mensagem de Natal. É simples, pequena, mas é isso. Lute, continue, né? Siga em frente e um abraço no coração de cada um de vocês, tá? Dá uma gostadinha aí naquele joinha, tá? Não esquece, não. Seja um inscrito no nosso canal. Ative o sininho, tá? Obrigada a todos vocês que nos assistiram durante esse tempo todo, tá? Tem mensagem de ano novo a semana que vem, tá? E até agora, que vocês que estão nos seguindo, assistindo, compartilhem esse vídeo. Um Feliz Natal para todos vocês. Se nos sigam também no nosso Face, né? No nosso Instagram. Temos a chave Pix que tá aí passando. Valesca.loba.hotmail.com, né? Quer mandar uma graninha aí, um décimo terceiro aí para a Loba, pode mandar, tá? Temos o QR Code passando aí. Manda aí mesmo para a Loba. Está passando nossas lives sempre em nossos vídeos, tá? Ajude a manter o nosso canal. Então, era isso que eu tinha mandado para vocês. Um beijinho e um abraço virtual, bem agarradinho da Loba. E um Feliz Natal para todos vocês. E você que está sozinho, você que não vai ter cedo, está trabalhando, né? Feliz Natal do mesmo jeito aqui de toda a equipe da Loba, tá? Um beijo da Loba. Fiquem todos com Deus. E vamos crer que essa luta vai passar. Beijo, beijo, beijo e bye, bye. Feliz Natal. Eu amo todos vocês.